Música Bom, obrigado pela presença de todos vocês, eles falaram em oportunidade, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo porque mistura música e tem tudo a ver, meu começo da carreira tem a ver com isso, porque parece que não, mas eu comecei em uma instituição parecida com essa. Eu comecei tocando violino e aí isso abriu o meu horizonte e eu estou aqui hoje ajudando essas crianças. Então eu acho muito legal, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. E falando em Zezinho, eu queria chamar ele, que ele é um Zezinho que ajuda há 10 anos, eu acho. 10 anos é isso, Taz? Vem aqui por favor, Marcelo Taz. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bacana? Boa noite. Opa, dá licença. Só queria reforçar que eu sou o Zezinho, tá certo? É uma alegria enorme estar aqui, queria agradecer o convite para estar novamente junto com essa molecada da Casa do Zezinho, um lugar onde eu conheci a coisa de uns 10 anos mesmo, André, faz mais ou menos 2002, exatamente 10 anos. E só queria dizer a vocês que cada vez que eu me reconecto com essa molecada, eu me sinto mais próximo da minha cidade, São Paulo, porque durante muito tempo eu acredito que eu só chegava até aqui mais ou menos, onde a gente está, nesse lugar lindo, aliás, que nos foi oferecido com muita gentileza pela Vivo, né? Esse lugar onde tem tantas empresas e tal. E foi a primeira vez que eu passei daqui e fiz a curva ali entrando na estrada de Itabucirica e vi que há 10 minutos daqui a gente tem uma outra cidade e um outro aprendizado, né? Eu cheguei lá primeiramente para dar uma força num vídeo que eles estavam fazendo lá. Aliás, eles vivem fazendo isso, a gente vive pedindo as coisas como se eles ficassem me pedindo mesmo. Na verdade, eu fui lá para resolver um vídeo que precisava ser feito, que eles estavam indo viajar para a Europa. Eu não sei se vocês sabem, o pessoal é muito chique, o pessoal da Casa do Zezinho. Eles vivem viajando por este planeta. Aliás, a Tia Daqui está na Grécia hoje, olha que danada, né? Mandou uma fotinha dela lá na Grécia. Mas enfim, eu fui lá resolver esse vídeo, cheguei lá com toda a minha pressa, com toda a minha, né? Assim, você chega lá e fala, ok, gente, vamos resolver esse vídeo? O que está acontecendo aqui? Não, é um vídeo e tal. Não, vamos lá, eu sou muito ocupado, vamos resolver logo esse vídeo. E aí, aos poucos, eu fui olhando para aquele lugar e a molecada que eu fui lá para filmar começou a me contar histórias que transformaram profundamente a minha vida e a maneira como eu entendo o Brasil, a sociedade, a maneira como a gente se encontra. E vi que lá, com o Zezinho, aqui na Zona Sul de São Paulo, eu tinha muito mais a receber do que dá para eles. Eu tinha muita coisa a receber. Coisas que hoje eu trago para o meu trabalho, para a minha vida, conexões que a gente vai fazendo, gente que a gente vai conhecendo. Hoje mesmo aqui, conheci um monte de gente já que é ligada a esse projeto e gente que está aqui apoiando esse projeto. Que é uma... enfim, eu acredito que seja uma bênção poder estar sempre conectado a eles. E não tem nada a ver com aquela história de dar esmola ou fazer caridade, você entendeu? A minha relação com o Zezinho é de igual para igual, a gente está sempre junto, tem sempre problemas para resolver e você tem que resolver de uma maneira coletiva. Lá é um lugar... quem não conhece a casa do Zezinho... Aliás, quem aqui nunca foi na casa do Zezinho levanta a mão, eu vou saber. Maravilha, mas que delícia saber que vocês ainda podem ter essa experiência. Porque para muitos amigos que eu falo da casa do Zezinho, o cara gosta e tal, acha legal a ideia. Aliás, muita gente contribui, às vezes, de uma maneira até bastante sólida, com recursos altos e tal. Mas o dia que o cara vai lá, realmente aí é que dá o clique. Porque lá existe uma cultura, uma vivência, uma alegria e um amor, não só pelas coisas que acontecem lá. Eu não sei se vocês sabem, o berço do rap brasileiro está ali na Zona Sul de São Paulo. Lá tem música de todas as mais variadas tendências, tem dança, tem tudo. Mas lá, para mim, significa você realmente entender como é possível você trabalhar em grupo, você trabalhar com o coração, você trabalhar com a sinceridade, com a alegria e transformar o que é, às vezes, dificuldade de recurso na coisa mais criativa que você, talvez, possa conhecer. Então, para encerrar aqui essas minhas palavras, que já estão muito longas, eu só quero informá-los que as últimas novidades, as novidades da casa do Zezinho, são tantas, né, que a gente fica sabendo muitas, inclusive, hoje. Fiquei sabendo várias hoje. Então, assim, é impressionante o que está acontecendo lá em relação ao e-commerce, vocês acreditam? O pessoal está desenvolvendo vários projetos para poder levar o que é produzido lá para pessoas que estão longe, inclusive, de São Paulo. Eles estão fazendo um trabalho fantástico com mosaico, eles estão fazendo um trabalho fantástico com moda, tem uma gastronomia fantástica lá também. Ou seja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esta noite, especificamente, nós estamos aqui por uma iniciativa de pessoas que foram tocadas como eu, que são, é que essa turma da FAAP, a quem eu peço a vocês, uma salva de palmas por essa mulher fantástica. Tão bonita, tão leve, o dia que eles me procuraram lá para eu fazer uma participação no vídeo e tal, eu fiquei tão feliz de ter sido convidado por eles e de perceber que eles estavam tocados da mesma maneira que eu estive, enfim, há dez anos atrás. E espero de verdade que eles continuem conectados com essa fonte, porque é inesgotável as novidades que estão surgindo lá. Mas esta noite, nós estamos aqui reunidos nesse teatro lindo da Vivo, nós estamos aqui por conta de uma razão bastante especial. E aí eu vou agora contar um segredo que talvez eles não gostariam que eu contasse, mas eu aprendi com a Tia Dague que assim mesmo, a gente vai falando as verdades. Esse pessoal da orquestra e do Toca Zezinho é uma história que já vem há muito tempo. Eles tiveram várias, enfim, se fosse uma novela, eles passaram por vários dramas ao longo dessa história. A orquestra já passou por tudo, vocês podem imaginar o que é numa região que tem tantas dificuldades, você querer tocar Mozart, você querer afinar um violoncelo, você precisar de um piano ou de um maestro. Eles passaram por várias coisas. E eu quero confessar a vocês que às vezes eu tinha que ouvir a orquestra do Zezinho, porque eu sou o Zezinho, e eu ficava falando, gente, será que um dia eles vão aprender a tocar essa porcaria? Será que um dia esses moleques vão tocar mesmo alguma coisa? Mas a gente estava lá, na outra vez estamos lá de novo. Isso já faz algum tempo, porque nos últimos anos, o Toca Zezinho, e especificamente a orquestra, passou por uma mudança de qualidade tão sensacional, que a primeira vez que eu fui para lá para ouvir a orquestra, e eu já me preparei para ser bombardeado nos meus ouvidos, eu, assim, chorei muito, eu fiquei muito emocionado, e eles cresceram, e eles mostraram que, com disciplina, com dedicação, eles estão se tornando grandes artistas e virando uma escola de música, né? Vocês vão ver agora. E tem uma história linda que envolve maestro, que envolve esse grupo e tal, e que nós estamos aqui, justamente vocês, especialmente, estão aqui para apoiar essa história. Aliás, todos nós que estamos aqui. É uma história muito bacana, que está num momento lindíssimo. A última vez que eu tive a chance de vê-los ao vivo foi justamente lá no campinho de futebol, que nós temos no Parque Santo Antônio, onde existe hoje um centro cultural, e eles tocaram nesse dia de abertura, ao ar livre, arrebentaram os corações. E esta noite, a gente tem o privilégio de vê-los, assim, de pertinho, não só orquestra, vocês vão ver, são vários ritmos, são vários instrumentistas.